Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui coisa boa pra vocês, apresentaços aí na área pra gente no Playstation 4 e Playstation 5, dependendo se é bom ou se é ruim, grátis é grátis, sempre quando tem eu trago pra vocês pra passar isso aí. E além disso, mais notícia aqui pra vocês ficarem atualizados também, então eu vou ficar do vídeo até o final pra saber de tudo. A gente começar, clica embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal, se inscreve aqui se você não, pra não perder nenhum vídeo, ativando o seu like pra ser notificado, se coloca todos no YouTube, não manda os vídeos novos pra vocês, são vídeos aqui todos os dias. Pois bem galera, os presentes vêm diretamente do Fortnite, mas que todo mundo pode pegar, e não é coisa que vai diretamente só dentro do Fortnite, até por fora do Fortnite também, então é pra todo mundo mesmo. Então mesmo que você não jogue o Fortnite, se tiver interesse de pegar esses itens grátis, você vai querer jogar pelo menos pra conquistar essas partes, pra conseguir essas paradas tudo grátis na faixa. Porque Fortnite em desafios, é porque agora oferece avatares da PSN e tema dinâmico de PS4. A comunidade precisa se juntar e sobreviver a vários circuitos da tempestade para desbloquear os prêmios. Eu vou passar pra vocês aqui, anteriormente como funciona, é um pacote de avatares, tema dinâmico, tudo isso aí. Vocês podem obter tudo grátis, tá? Para cumprir os objetivos, basta sobreviver a vários circuitos de tempestade, cada estágio vai entregar um prêmio diferente, mas os jogadores vão precisar unir forças visando, né, terminar tudo nos próximos 4 dias, tá? E é o seguinte, a comunidade poderá contribuir com a meta dentro de todos os modos de Fortnite. A Epic liberou o contador para partidas com ou sem construções. Ou seja, se você não consegue fazer aquelas construções no Fortnite, porque eu sei que até quem não joga o jogo já tentou, achou massa, mas não continuou jogando é porque não consegue fazer as construções. Eu sou um caso. Eu achei muito massa o Fortnite, foi o único Battle Royale que eu cheguei a jogar, assim, mais tempo, eu falo. Mas não me pegou porque eu não estava conseguindo construir, eu sou sincero, eu não consegui. Então até agora temos aí a questão de modos com construções e sem construção. E para quem não consegue construir, também pode jogar no modo sem construção e atingir os objetivos e ganhar esses itens, tá? Agora vamos para o que interessa. Como faz para conseguir passar para desbloquear essas paradas grátis aí? Se liga só. Eles divulgaram no próprio site aí, eu vou deixar no primeiro link aqui embaixo, ou no primeiro comentário fixado, mas fácil, né? Na onde vocês vão ver o que tem que fazer, ó. São todos esses itens, ó. 3, 4, 5, 6. Ó, primeiramente, vamos por etapa para vocês entenderem. A face canta também em cima, mas eu vou passar aqui e vocês vão entender, ó. Asa Delta. Asa Delta Cosmética. Asa Delta da equipe Match no jogo. Olha o objetivo aqui, ó. O que importa é aqui, ó. O objetivo, ó. Sobreviva a pelo menos um circuito de tempestade no estágio 3 do objetivo da comunidade para receber a recompensa Asa Delta Cosmética Asa Delta da equipe Match. Para conseguir essa aqui, ó. Entendeu? O objetivo é, basicamente, vocês têm que sobreviver pelo menos até o estágio 3 da tempestade aí. Beleza? Objetivo daí para vocês. O outro, que é o mais interessante, na minha opinião, é esse tema. Tema dinâmico. Dá para a gente até ver como funciona, basicamente, ó. Sobreviva a pelo menos um circuito da tempestade no estágio 1 do objetivo da comunidade para receber a recompensa. Tema dinâmico do Playstation. Não é um tema qualquer. Ele é dinâmico, inclusive, viu, galera? O outro é... Tela de carregamento e cosmética ataque das nhamas voadoras no jogo. Sobrevive pelo menos a um círculo, né, da tempestade. Não estou até lendo errado essa palavra do círculo aqui. No estágio 1 do objetivo da comunidade para receber a recompensa. Tela de carregamento e cosmética ataque das nhamas voadoras no Fortnite. O outro aqui são avatares. Esses avatares bem legais para vocês aí, ó. Inclusive, para colocar na sua conta. Diferente e exclusivo até. E são itens exclusivos, na real. Onde vocês vão estar sobrevendo a pelo menos um círculo da tempestade no estágio 2 do objetivo da comunidade para receber essas recompensas. O outro é... Envolupamento cosmético furta-cor no jogo. Alguns itens são para dentro do jogo e outros são para fora. Igual no caso do avatar e do tema. Então, por isso que eu falo que até quem não joga, às vezes, vai querer jogar para conseguir esse objetivo. Que, acho que... Acho que não é para todo mundo, na real, porque o jogo é grátis. Né? E conseguir esses itens aí. Agora, para quem joga é mais interessante ainda. Porque além de estar conseguindo o avatar e o tema, ainda vai conseguir esses itens para dentro do jogo para quem joga. Aqui é o envelopamento cosmético. E esse é o outro, ó. Que vocês vão ter que sobreviver a pelo menos um círculo da tempestade no estágio 2 do objetivo da comunidade para receber essa recompensa. Tá? E o último, galera, é esse aqui, ó. Mais avatares, ó. Olha que da hora esses avatares aqui. Que top, mano. Deve estar sobrevivendo pelo menos a um círculo da tempestade no estágio 3. Beleza? Então, ó. Aqui tá o objetivo de cada um. Para mim, o mais top mesmo, né? Porque eu não jogo Fortnite. Para me jogar e conseguir, seria para eu pegar esse tema. Que é algo exclusivo só para quem jogou e conseguiu, né? Mas é para todo mundo. O tema e esses três avatares e esses mais três avatares. Que, inclusive, é muito foda, cara. Então, vamos correr e vamos aproveitar. O link tá aqui no primeiro comentário fixado para vocês entenderem melhor. E passando notícias agora, galera. Para vocês ficarem atualizados. Com física realista, WRC Generations chegará ao PS4 e PS5 em outubro, galera. Exatamente. Game terá um grande catálogo de veículos e pisas na temporada 22 da competição. Para quem curte aí, ó. A Naco anunciou, inclusive, recente aqui. Foi ontem, na verdade. Que esse jogo, que é o WRC Generations, será lançado no PS4, PS5 One, Xbox Series e PC no dia 13 de outubro. Inclusive, três dias depois do meu aniversário. Na verdade, quatro dias depois do meu aniversário. A notícia vem acompanhada de um trailer. É esse trailer que vocês estão vendo. Onde é possível observar mais detalhes de carros, híbridos, pistas físicas, realistas e modos de jogo. O jogo vai introduzir mecânicos que exigem total controle do veículo. Desde gerenciamento da bateria. Bateria do carro, exatamente. Para vocês verem o nível de realismo desse jogo. Até a dirigibilidade em geral. Ele também promete gráficos fiéis e realistas à gameplay exigente. Com sensações de curvas e terrenos acidentados a cada trecho rodado. Cara, um jogo a nível de realidade é muito aumentado. Jogo de rally muito top. Que mistura que tem várias pistas e carros. E nível de realismo ao nível exorbitante. Além de possuir modos online dedicados também. Com a possibilidade de alcançar metas de ranking no League. E criar e gerenciar equipes também. O jogo vai oferecer grande suporte à comunidade. Isso quer dizer que será possível customizar completamente os veículos. E compartilhar trabalhos com outros pilotos dos servidores também. Jogando online com seus amigos, inclusive. Enfim, galera. O jogo chega no dia 13 de outubro. E comenta aqui embaixo se você vai querer pegar o jogo. Ou se curte ou não curte. Esse jogo aí. E agora, galera. Para finalizar o vídeo. Outra coisa. Novidade para a gente aí. Vai ficar informado. Sony lança bundle novo do Playstation 5. Que agora é com Horizon Forbidden West. Ou Forbidden West, né. Estados Unidos e Europa. Que é esse aí que vocês estão vendo. Olha só que da hora. É basicamente PS5. Só que vem com um jogo, né. E normalmente esses bundles aí. Quando vem só um jogo. Costuma ser custo-benefício. Na qual sai praticamente o preço do console. E você leva um jogo, né. Então passando para vocês aí. De que se trata, né. O pacote apareceu primeiro no Reino Unido. E agora foi listado na Playstation Direct nos Estados Unidos. De forma bastante discreta. Provavelmente por conta da falta de estoque. A Sony lançou recentemente esse bundle oficial do PS5 com Horizon Forbidden West. Até o momento não existe nenhuma previsão sobre a sua chegada no Brasil. Não tem. Mas o pacote chegou a aparecer no Reino Unido. No início do mês. Mas logo se esgotou. Em publicação no Twitter. O perfil Warriors64. Conhecido por publicar promoções de varejistas norte-americanas na rede social. Relatou que o bundle foi listado nos Estados Unidos. Versões de disco e digital desse bundle, inclusive. Ou seja, o que é engraçado é que a Sony. Ela só jogou esse bundle no mercado aí. De forma misteriosa. Apareceu do nada. E simplesmente não falou. Tá aí. Bundle novo na área. Só colocou para vender. E eles dizem que às vezes ela fez isso por conta de falta de estoque, né. Então tipo, fez pouco. Então deve ter colocado lá de qualquer jeito. E a galera na verdade percebeu quando foi para comprar. E falou, uai, bundle aqui. Nem estou sabendo. O Sony não falou nada, por exemplo. Então foi basicamente isso, né. E além disso, já é possível preencher um formulário para fazer uma reserva da Playstation Direct. Segundo o portal PortSquare, essa oportunidade só se encontra disponível nos Estados Unidos. Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, Bélgica. Então para quem mora nesse lugar e quiser fazer aí, é só se registrar. Beleza? E esse bundle está custando cerca de... Em reais. Vou falar em conversão para reais. Lá no Reino Unido, o valor de 500, mas para a gente em reais. Em conversão sem imposto. Porque para a gente tem imposto, tem tudo. Aí o valor vai para mais de 4. Mas direto sai 3.076 reais. Esse bundle. Mas se jogar no Brasil isso aí, vem o imposto, vem a importação, taxa de importação e lucro de varejista. Então passa de 4. Tranquilo. Apesar que o PS5 agora deu uma baixada e está achando para os 4 e pouco. Até 4 mil eu vi, mano, no Fast Shop. 4 e 100 a versão com disco. Então agora está de boa para comprar um PS5, né. Enfim, o vídeo foi esse. Trazendo essa informação, comentário. Valeu a todos que assistiu. Comenta. E até o próximo vídeo. Valeu a todos e falou.